Olá, eu sou a Priscila do blog Leitura em Mania e hoje vim fazer um vídeo perguntando um pouquinho da minha semana, algumas novidades da semana, o que eu tô lendo e como tá sendo. Eu li, terminei um domingo, Relíquias da Morte, Harry Potter, esse é o volume 7, então finalizei a série, eu chorei muito, mas muito, muito, muitas pessoas morrem nesse livro e foi difícil lidar com isso, foi bem complicado, é um livro maravilhoso, então a gente tava debatendo, a gente vai debater esse livro então dia 10 de setembro lá no grupo, eu vou deixar o link pra quem quiser entrar no grupo, foi uma leitura maravilhosa, eu tô sem palavras porque eu demorei tanto pra ler esse livro, nem eu sei, mas valeu cada minuto lendo esse livro, é um livro maravilhoso, e aí depois eu vou pegar toda a série, vou fazer alguns vídeos aqui do canal, falando um pouquinho como foi minha experiência de ler Harry Potter pela primeira vez, como foi a leitura dos livros e tudo mais. Depois eu tô fazendo uma leitura conjunta desse livro Descorsos Huitos, da Ursula Le Guin, da editora Aleph, é um livro maravilhoso, ela é um livro mais pesado, é um livro que você não consegue ler tão rápido, ela aborda muitos assuntos, é um escrito lá bem antigo e é tão atual ao mesmo tempo, ela consegue ser uma escritura magnífica, sério, a Ursula Le Guin é uma das minhas escrituras que eu mais amo, tudo que eu leio dela é muito, é perfeito. Depois eu recebi da editora Morro Branco, A Cidade das Máscaras, o segundo livro da trilogia na Biblioteca Invisível, esse livro tá muito interessante, eu comecei a ler em dia e meio de leitura, eu já li praticamente metade do livro e eu não consigo parar de ler, a gente tem a Irene, uma bibliotecária, a biblioteca, pra quem não lê a Biblioteca Invisível, fica no mundo, lá o tempo não passa, ele fica no meio de vários mundos, né? E não é todos, só os bibliotecários têm acesso a ela, né? E a gente tem o Kai, ela, a Irene tá no mundo e ela tem um ajudante, né? O Kai, ele é dragão e ela ajuda ele, né? Ele ajuda ela e até que ele é raptado e a gente tá emocionante tentando descobrir o que tá acontecendo com ele. Então, A Cidade das Máscaras é um livro que eu super recomendo se você não ler a Biblioteca Invisível, para tudo e vai atrás da Biblioteca Invisível, que é excelente. Eu comprei esse livro recentemente, Eu Sou o Gato, da editora Liberdade, Natsumi Soseki. Eu fazia anos que eu queria esse livro, acho que quase dez anos, a primeira edição dele foi em 2008, foi quando eu coloquei na minha lista. E só agora eu consegui comprar e eu já estou lendo algumas páginas e ele vem um marcador lindo também e eu achei bem interessante a leitura desse livro. Ah, A Cidade das Máscaras também vem um marcador muito lindo. Como eu tô lendo, ele tá na metade do livro. Eu não vou achar agora, mas vem um marcador muito lindo, A Cidade das Máscaras. No domingo, eu li esse quadrinho, é um quadrinho nacional, naqueles tempos de Kump, 20 anos de história desse personagem, é um quadrinho do Anandelli, ele fez uma HQ agora para a turma da Mônica, daquele Graphics, e eu achei bem interessante. Eu comprei essa HQ em 2014, na Comic Con, foi lançamento, que eu acabei comprando lá, que é o autógrafo dele aqui, e eu achei bem interessante, foi uma leitura bem prazerosa, bem tranquila. De HQ eu também li isso daqui, arquivos secretos, é um pouco de fantasia, é magnífico essa HQ, é uma HQ nacional. Semana que vem, ou até antes do fim do mês, eu vou trazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre essa HQ, vou fazer uma pesquisa melhor, escrever um pouquinho, e aí eu trago um vídeo falando sobre ela. É uma HQ bem interessante. Estou lendo também Caçador em Fuga, Sobreviver é a Única Lei, da editora Leia, é um livro bem curtinho, mas como eu estou lendo várias outras coisas, eu não estou conseguindo seguir em frente com ele, mas tem uma história bem interessante sobre um cara, ele não lembra onde está, teve um assassinato, estou bem no comecinho, é um livro bem interessante. Estou lendo também o livro de juízo final, eu não consigo parar de ler esse livro, é sério. Será que é um livro que você começou e você já está bem adiantado? Já estou na página 67, isso porque eu li outros livros, terminei Harry Potter, estou lendo Cidade das Máscaras, é um livro que tem ficção científica, viaja no tempo ao mesmo tempo que se passa na época medieval, é um livro para quem gosta de ficção científica e fantasia, bem interessante, tenho certeza que quem gosta desses dois temas vai gostar desse livro. E estou lendo A Guerra que Salvou a Minha Vida, é um livro da editora iPhone, bem tranquilinho, para você ler bem, tem uma história de uma garotinha, ela acaba fugindo, indo para outra cidade junto com o irmão para se salvar da guerra e lá ela acaba tendo uma vida melhor do que ela tinha antes com a mãe dela, que não era uma pessoa muito legal. E é uma história então bem interessante e tem uma capa linda, né? Tem fitinha, tem uma capa linda, é um livro bem interessante. Então é essas minhas leituras da semana e eu estou lendo muita coisa ao mesmo tempo, como sempre, não consigo ler só um livro, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Beijos, até mais, tchau!